Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Os Molambolengos da Evangeline Lilly, publicado pela editora Aleph. A Evangeline Lilly é mais conhecida como atriz, este é o primeiro livro dela, é um livro infantil, e ela interpretou a personagem Kate in Lost, a Tauriel na trilogia do Hobbit e alguns outros personagens famosos, inclusive no mais recente Homem-Formiga, ela também interpreta um papel de destaque, e aí tem uma fotinha dela aqui. Os Molambolengos tem uma proposta infantil, então ele não é um livro infantil-juvenil, ele é realmente para crianças novinha mesmo e você percebe isso pela predominância das ilustrações e pelo pouco texto. Ele vai contar a história da Selma Sem Limites, que é uma garotinha muito corajosa, mas também muito mimada e birrenta. Uma coisa que claramente se destaca quando a gente abre este livro são as ilustrações belíssimas, que combinam muito com a história, elas trazem toda uma vida, assim, um tom macabro, obviamente, sombrio, como a história pede. Elas trazem o clima da história, eu acho que faz a gente se sentir mais por dentro do que está lendo. Olha só que lindo, gente. É muito bonito. Eu achei as ilustrações criadas pelo Johnny Frazier Allen muito boas. Eles se conheceram nas filmagens de O Hobbit. E a Evangeline Lee escreveu essa história há muito tempo, tanto que, na dedicatória, ela fala que dedica o livro à mãe que acreditou nessa história desde que leu pela primeira vez há 20 anos. Então ela já tinha essa historinha pronta. Esse aqui será o primeiro de uma série, pelo que dá a entender aqui no final, de vários outros livros que ainda serão lançados. E eu acho que a proposta desse livro é especialmente legal, porque eu adoro esses livros infantis com um tomzinho macabro, sabe? Porque a gente, quando é criança, mesmo criança pequenininha mesmo, geralmente gosta de coisinhas de terror. Eu, pelo menos, era assim. Eu fiquei muito mais medrosa com a idade. Apesar de ser uma história com esse tom mais macabro, ela traz lições também. Então ela não vai subestimar a criança e querer proteger a criança no redominha. Ela vai trazer essa jornadinha ali da Selma Sem Limites e certa lição que a personagem vai aprender ali no final, mesmo contra a sua vontade. Então a Selma vai andando e encontra essa trupe aí, que são os mulambolengos. Os mulambolengos são meio... É, são uma espécie de mamulengos, né? Mamulengos, que é uma coisa tão típica aqui de Pernambuco. Os mamulengos são tipo aquelas marionetezinhas, só que essas são meio esfarrapadas, assim. Então eu acho que é uma mistura legal de mamulengos de uma coisa meio mulambenta. Também não sei se é uma expressão que o Brasil inteiro conhece, mas mulambento é uma coisa meio esfarrapada, assim, meio... Sabe? Então eu acho que ficou um jogo legal de palavras de mamulengos com mulambos, sei lá. Mulambolengos com mulambentos. Enfim, o que é mais legal nessa história, sem dúvida alguma, é a rima. A narrativa é muito legal, porque vai rimando, vai como se fosse uma musiquinha, sabe? Um poeminha. E eu acho que deve ter sido particularmente difícil traduzir. E por mais que tenha ficado legal, a versão original, a versão em inglês, né? A versão que foi originalmente pensada, as riminhas, são imensamente mais legais. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo com a Evangeline Lilly lendo a história. Tem um vídeo aqui no YouTube onde uma pessoa filmou ela lendo a história inteira, do começo até o final. E, gente, é muito legal. Ela interpreta os personagens, ela dá toda aquela atuação, sabe? Enquanto ela está lendo, e você percebe o quanto é agradável aos ouvidos. Imensamente mais agradável do que a tradução em português. É claro, não estou falando que a tradução não está boa. Pelo contrário, eu gostei da tradução. Eu gostei das rimazinhas. Eu acho que vai agradar muito as crianças. Mas a inglês ficou muito legal. E ela sabe decorar, gente. Ela não lê o livro. Ela vai passando o livro, passando as páginas. E ela vai, de cabeça, contando toda a história. É muito, muito legal. E é como se fosse uma musiquinha, sabe? Tem um sonzinho de fundo no vídeo dela. E ela vai contando. E eu achei genial, assim. Dá todo um outro tom para a história. E vocês percebem o quanto é legal. É uma história bem pequena mesmo. Não acontece muita coisa. Mas, gente, é para criança mesmo. E quando eu era criancinha, meus livros que eu li realmente tinham poucos textos. Bem mais ilustrações. E levando em consideração que tem continuação, então a história não se fecha certinha. Acho que serve para incitar a curiosidade dos novinhos, das criancinhas. Para poder saber o que virá, né? O que é que a Selma vai aprontar. Se ela vai aprender alguma coisa com tudo isso que aconteceu com ela. Eu vou ler para vocês só um trechinho. Marca Muda é a mais nova. Já é uma líder. Tem fome de poder. Ela é sábia e segura. Suas intenções até são puras. Mas os inimigos ela vai comer. Então, o que você diz? Continua a voz. Resolveu sair ou vai participar? Embora a garota fosse desconfiada. O medo não a impedia de nada. Subiu no palco. Sem pestanejar. Se você conhece algum que ele diz isso. Se você tem um filho pequeno. Sobrinho pequeno. É uma história legal para ler. Trabalho muito bom da editora Aleph, né? A edição está bem bonita. A capa dura e tudo mais. E inveja de todos que conheceram a Evangeline Lilly na Comic Con Experience. Ou na passagem dela aqui pelo Brasil, de uma forma geral. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês já tenham lido este livro, deixa aqui embaixo a sua opinião. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal, caso eu ainda não seja inscrito. Beijo enorme para todo mundo. E até a próxima.